Fala galera, é o Dia Divinária. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Summoner's War aqui no canal. Bom galera, hoje eu vou falar sobre a Strain, que é a High Elemental de luz. Então, já fiz a ideia de água, da de vento e da de fogo. Vou deixar a luzinha para vocês aqui darem uma olhada. Se não tiverem visto ainda, vão lá e verifiquem o review delas. Beleza? Então, já se inscreve no canal, deixe seu like também. É muito importante a inscrição de vocês e o like de vocês para poder ajudar o canal a crescer cada vez mais. Beleza? E se vocês quiserem fazer um coach comigo, fala comigo lá no Facebook ou no Instagram. O Instagram é arroba audioleaguegames, facebook barra audioleague, tá bom? Então, fala comigo lá que a gente combina, tá? Eu também faço o Free Rooney, beleza? Então, se quiserem, só fala lá comigo. É uma outra coisa aí, se vocês quiserem ajudar o canal, né? Com qualquer quantia doando, qualquer quantia do canal, tem o PicPay aqui embaixo. Só vão lá, botem o QR Code e façam a doação que vocês quiserem, beleza? Então, dito isso aí, vamos lá para o review da Strain. Strain. Bom, a Strain é a raia elemento de luz, beleza? Não é farmável, tá, gente? Mas, ela é muito boa aí, caso vocês consigam pegá-la, tá bom? Eu aconselho realmente a fazê-la. Bem, ela também tem seca de awakening, mas quando a gente dá uma awakening nela, ela ganha a terceira skill dela, beleza? Então, vamos lá aqui, para os status dela. Ela no level 40, sem estar second awakening, ela tem aí 10k de HP, tá? 10.380 de HP, ela é um mob de suporte, tá? Tirando das outras, que eram de ataque, ela é suporte. O ataque dela, 725, e a defesa dela é de 395. Então, eles tiraram bastante defesa e colocaram bastante HP nela. E o ataque também foi bem nerfado, né? As outras tinham tudo mais de 800. Ela tem agora ali 725, né? Bem embaixo ali o ataque dela. Bom, a primeira skill dela, ela é a mesma de todas, né? Ela dá um ataque, dá o dote no oponente, com 50% de chance. Segunda skill é a mesma da de água e da de fogo. Ela dá um ataque e ignora a defesa, tá? É um ataque bem forte e vai ignorar a defesa do oponente single target. A terceira skill dela é uma boa skill, tá? O que ela faz? Ela remove todos os efeitos negativos no aliado, tá? No aliado target que você escolheu. E também você vai deixar o HP, o seu HP, o HP desse aliado, iguais, tá bom? Ele vai dividir ali no HP, sabe? Se você tem 10k de HP e o cara tem 5k de HP, vocês dois vão ficar com 7500 de HP. E depois disso, os dois monstros vão ser curados em 25% do máximo HP deles, tá bom? Então, bem legal essa skill, tá? Ela pode ser reusável em 3 turnos caso você deixe ela full skill. A última skill dela, a leader skill no caso, né? É critical rate pra todo mundo com atributo de luz, tá bom? 23%. Agora, com o second awakening, o que muda aqui é a segunda skill e a terceira skill. Bom, o HP dela também aumenta aí, vai pra 11.040. O ataque aumenta também, vai pra 790, 790 seria a época, né? E a defesa também aumenta bastante, bem consideravelmente aí, pra 505. A speed continua ali em 104. Bom, o que muda aqui na segunda skill? Ela antes só ignorava a defesa, certo? Agora, você vai bater no oponente e vai recuperar o seu HP em 15% do dano que você deu. Então, se você deu 10k de dano, você vai recuperar aí 1500 de HP, tá bom? Tá mais sustain, certo? Ela vai ficar mais sustain aí. A última skill dela vira passiva agora, tá? E você vai sempre deixar o seu HP ali equiparado, certo? Você vai equiparar o HP com o aliado, né? Tem menos, tem um HP pior, certo? Tem pior HP ali. E vai recuperar também o aliado e o seu HP em 10%, sempre no início de cada turno, certo? E é um efeito de passiva, né? É automático. Então, como é que você vai runar ela? Violent, tá? Violent nela. É a melhor escolha. Porque aí você vai ficar curando toda hora, certo? Com a sua passiva. E aqui, essa skill de 3 em 3 turnos, você pode bater, tá? Você tira um tecno de dano legal, mesmo que você não tenha muito HP, muito ataque, certo? Então, você vai botar bastante speed nela, bastante HP e também um ataque aí, talvez um critical damage, um critical rate, para você poder tirar um pouquinho mais de dano, certo? O que eu aconselho é se você pegar ali bastante speed nela, bastante HP, depois disso, coloca mais ataque, certo? Não precisa critical rate necessariamente, porque senão você vai dar um que ele vai... Não adianta nada você que ele está e não tirar um dano tão mal, certo? Então, deixa ali, né? Ela está com pouco critical rate e deixa ela bater pelo ataque mesmo, tá bom? Não é tão necessário assim ela ser uma atacante tão forte, tá bom? Ela está ali mais para curar mesmo e dar aquele último hit, no caso, com essa skill, beleza? Então, aí, bota ela com violent, com speed, HP, HP, ou speed, HP, ataque, speed, ataque, ataque, vai de você, tá bom? A minha, eu deixei ela, na verdade, não está runada, né? Eu não consegui mexer no free rune nela, mas eu vou botar a minha com speed, HP, HP, com bastante sub de ataque, tá bom? E de violent também, com muita speed, bastante speed nela. Então, é isso, tá? Como é que você vai usar ela? Praticamente em GBG e Syswork. Você pode usá-la também em RTA, né? Para você ficar curando aí os seus mobs, certo? E com a segunda skill, você pode dar um daninho, de vez em quando, também com ela, tá bom? Então, é isso aí. Bota ela com violent. Uma shield de offset, talvez. Talvez até uma Nemesis, para ela ficar jogando mais vezes, tá? Que vai ganhar barra de ataque e tudo mais. Então, ela pode jogar de Nemesis aí também. Beleza? Então, é isso. Diga nos comentários aí como é que vocês utilizam as friends de vocês. O combo que vocês utilizam com ela, tá? Até aí, para o pessoal dar uma olhada também. De tirar as próprias conclusões também, certo? E se vocês gostam ou não dela, beleza? Então, é isso. Deixe seu like, se inscreva no canal. Se quiser um coach, fala comigo lá no Facebook ou no Instagram. Beleza? Então, valeu e até a próxima. E aí E aí Obrigado.